Pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Flamengo de Carro. Agora eu vou mostrar para vocês a nova Hilux SR 2.7 Flex, linha 2018-2019. Então já se inscreva no canal, já dê o seu like e confira aí um pouco das versões mais intermediárias, as versões mais simples da nova Hilux. Vocês andaram pedindo versões mais simples aqui no Flamengo de Carro, então a gente foi atrás dessa Hilux aqui, que é um modelo bem interessante para mostrar para vocês. Bom, vocês tinham visto que a gente avaliou a versão 50 anos, a SRX Diesel, então notem que aqui na parte dianteira, apesar do mesmo detalhe frontal, você tem algumas mudanças. A começar aqui pelos faróis, que são mais simples. Então notem que não há lâmpadas aqui com DRL, nada do gênero. É um canhão duplo aqui, alto e baixo, com a luz de posição e a luz de seto. Entretanto, você ainda tem o nome Hilux posicionado aqui, um detalhe em máscara negra nessa região, porém o restante já é cromado. Essa versão é um pouco mais avançada do que uma versão realmente de entrada. Aqui na parte inferior você também tem esse detalhe cromado na parte aqui dos faróis de neblina. Ele já contempla essa nova frente, a versão frutista ainda usa a cara antiga, mas as versões para público físico, vamos dizer assim, pessoa física, você já tem a cara nova. Então notem aí essa nova parte frontal, que na minha opinião ficou bem bonita, ficou bem mais imponente. Então notem que aqui você tem esse detalhe cromado, que segue fazendo essa moldura, com o símbolo da Toyota bem grande, com a parte interna aqui toda em black piano e o detalhe com meia embaixo, já em plástico injetado, simples, e não pintado em black piano. Então ficando a minha aqui em 3 quartos, mostrando aí como que ficou a picape, né? Nessa versão SR para vocês, 2.7 flex, então aí posicionado para vocês. Chegando aqui na parte lateral, ele tem rodas um pouco menor, então é um pneu 265, perfil 65, aro 17. Então com detalhe sem pintura, todo prata tradicional. A nova geração da Hilux não conta com nenhum tipo de acabamento, encaixa de roda, nada do gênero, né? Na parte sobressalente, dando um visual um pouco mais agressivo, nenhuma Hilux recebeu. Essa também não receberia justamente porque é uma versão mais simples. Tanto é que o retrovisor é em plástico tradicional, você não tem nenhum acabamento, exceto pelo repetidor aqui de seta. Você tem o nome Hilux, com o nome aqui Flex Fuel, né? 2.7 flex. As maçanetas já sim são pintadas na cor do carro, porém sem função de partida no botão, coisas do gênero. Então não tem as maçanetas pintadas na cor do carro. Vou dar uma distanciada aqui, vou mostrar para vocês aí o tamanho dessa picape. Na minha opinião, ela é bem grande comparada aos seus concorrentes. Você tem o estribo aqui na parte lateral desse modelo. A caçamba também bem grande. E notem que não há capota marítima. Isso é exclusivo da versão topo de linha SRX. Uma coisa que vocês sempre perguntam, ainda mais por se tratar de uma versão Flex, a gente deixou aqui o adesivo do consumo. Então ele é categoria D, com consumo urbano de etanol de 4.8 e na estrada 5.6. Notem que realmente é um carro que bebe bastante, inclusive mesmo com gasolina. 6.9 na cidade e 8.1 na estrada. Então aí, 2.7 flex, transmissão automática de 6 velocidades. Então aí mostrando para vocês os detalhes dessa picape. Então aí mais uma vez ficando aqui de perfil. Chegar na parte traseira agora, mostrar que a caçamba aqui é bem grande. Fecha de mola. A gente conta no vídeo teste o comportamento dessa suspensão aqui para vocês. Mas vocês já conhecem também um pouco, não é muita novidade para vocês o comportamento da Hilux. Então aqui a gente tem as lanternas que receberam uma atualização no facelift. Então vocês têm o nome Toyota posicionado aqui. Hilux aqui. E não há nome Flex na parte traseira da picape, apenas nas partes laterais. Então vou abrir aqui a caçamba, mostrar para vocês o espaço dela. Mais uma vez ela não conta com capota marítima nessa versão, mas vem protetor de caçamba, o que já é um avanço perto de algumas outras picapes. Isso daqui para quem não sabe, esses dois detalhes são porta-copos justamente para você poder sentar aqui, conversar, enfim, e ter uns porta-copos aqui para vocês poderem colocar as bebidas, enfim, coisas do gênero. Vamos fechar aqui. Nós temos uma câmera de ré posicionada aqui com detalhe cromado. Como ele não tem trava elétrica na caçamba, você tem que vir obrigatoriamente e trancar a caçamba na chave dessa forma. Não há sensor de estacionamento. Você tem o detalhe em plástico injetado ali com o cromado na parte inferior, já dando um pouco mais de acabamento para essa picape. Então aí nós temos um acabamento cromado aqui para a picape. Aqui também posicionado dessa forma. Vamos chegar aqui na parte interna para eu mostrar para vocês aqui um pouco da picape. Então, cromento aqui em plástico duro, em toda essa região, exceto pelo apoio de braço aqui que acabamento tem em tecido. Você tem vidro elétrico nas quatro portas, sendo automático apenas para o motorista, nessa versão. Você tem aqui a maçaneta cromada, um detalhe prata aqui nessa região. Então, você tem apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com isofix também. Um apoio de braço com dois porta-copos. E aqui em cima você tem aqui cabideiros, porta-sacolas, coisas do gênero. Então vamos sentar aqui. Vou mostrar para vocês aí mais um pouco da picape. Mais um porta-sacolas posicionado aqui. Ele já está ajustado para a minha altura, então notem que tem aqui dois dedos mais espaçados, bem na conta. Porém, aqui é mais alto que a parte dianteira, o que gera um pouco de turbulência para quem senta atrás, sente um pouco mais de barulho. Uma rápida passagem pelo console. Você tem aqui os puxadores. Essa versão não tem airbags laterais, exceto os dianteiros que são obrigatórios. Estão aí mostrando os detalhes. A iluminação aqui para vocês também da nova Hilux. Não há saídas de ar na parte traseira. O acabamento aqui também é em tecido, não é em plástico duro. Isso daqui a Toyota resolveu no facelift. E os revisteiros aqui. Então vamos chegar agora na parte dianteira. Realmente vou mostrar aí o que vem e o que não vem nessa Hilux intermediária 2.7 Flex. O acabamento todo em plástico duro. Esse detalhe limita uma costura. O acabamento aqui em prata fosco. Já a maçaneta é cromada. Como eu tinha mencionado, o vidro elétrico é automático apenas para o motorista. Trava das portas, bloqueio do vidro. Retrovisor com ajuste elétrico, porém sem função de rebatimento. Aqui o acabamento todo em tecido, porém o restante já fica em plástico duro. Uma pequena soleira escrito Toyota aqui. Apenas o ajuste do facho, não há mais nenhum ajuste. Abertura do tanque, do capô. Porta copos posicionado aqui. Ajuste da saída da ventilação. Detalhe prata fosco, que é do mesmo tom dessa daqui. Mais uma vez aí o banco revestido em tecido. Com uma costura branca aqui também. Então vamos chegar na cabine e mostrar, né? Já aproveitando aqui, fazendo o uso dos puxadores. Então essa é uma versão mais simples da Hilux. Aqui a chave canivete tradicional. Não tem que ter uma iluminação aqui. Vamos virar a chave. Mostrar aqui que o volante é revestido em couro. Nessa versão, mesmo sendo mais intermediária. Com uma costura aqui levemente prata, né? Notem que a costura é um pouco mais clara. Comandos de mídia e comandos do painel de instrumentos. Que você mexe por aqui. E ali você tem os detalhes, né? De ali modo eco. Configurações, já chegou lá. Nenhuma informação, exceto pelo trip ali. Temperatura. Consumo instantâneo. Consumo médio aí, ó. 141 quilômetros urbano. Fazendo 5.7 com etanol. Aqui a autonomia ainda, né? Chegando em meio tanque, ainda tem 350. Então é um carro que perde bastante. Aí a velocidade média de 20. Provando que é consumo urbano. Tempo que eu andei com o carro, 7 horas. E aqui nas configurações, se eu apertar, segurar. Ele entra nessas informações aqui, ó. Mostrando pra vocês. E segurando, ele sai. Então aí mostrando as informações. E aqui você tem o trip A, trip B, né? Idominação e o odômetro do carro. Lembrando que é conta giros, velocímetro, informação do tanque, temperatura, né? Vai até 7.000, motor flex. Não há mais nenhuma informação, exceto ali pelo detalhe do câmbio. Então você tem aqui os detalhes da função esporte. Aqui o modo eco, o modo power, né? Então mostrado ali pra vocês. Informações, enfim, né? Uma grafia bem mais simples. Justamente porque não há aquela tela aqui no meio, colorida. Como a gente conhece na versão mais completa. A parte superior aqui é toda em plástico duro. O tradicional relógio da Toyota fica posicionado aqui. Ajustes da saída de ventilação. Pisca alerta posicionado aqui. Mais um detalhe prata, né? Que é do mesmo tom das portas. Porém não acompanha, né? Nada, não fazendo nenhuma... Com nenhum contorno, enfim. Nenhum match de acabamento. Você tem piloto automático posicionado aqui. Mais um detalhe prata fosco que acompanha essa região. Essa também é dentro das portas e console. Os modos de condução que eu já tinha mostrado. A transmissão é automática de 6 velocidades. Com função aqui de trocas na alavanca. Então posicionado aqui. Um porta-objetos. O porta-copos com esse detalhe aqui pra vocês. Dois porta-copos aqui. Mais um porta-objetos. Uma tomada 12 volts. Uma tomada USB auxiliar. Mais nenhum comando. Bloqueio diferencial. Nem tração 4x4. Essa aqui é 4x2. Partido por botão também é ausente nessa versão. E aqui os comandos do ar-condicionado. São físicos, normais, né? São aí analógicos. Como a gente costuma dizer. Não há ar-condicionado digital nessa versão. Então aqui os comandos do ar-condicionado. Limpador, né? Desembaçador, aliás. E aqui a saída é vindo do ar interna ou externa. Ou rir circulador posicionado aqui. Aqui a tão polêmica central multimídia da Toyota. Que realmente ela aí é um pouco lenta nesse sentido de resposta. Então você tem aqui o GPS. A parte de áudio. Eu vou abaixar o volume aqui. E mostrar pra vocês. Então aqui. Mostrando a parte de rádio. Bluetooth, iPod. Ali você também tem a TV digital. Então clicando aqui. A gente tem a TV digital também pra esse modelo. Então ele carregando aí a TV. Pra cá ele volta aí pro AM, FM tradicional. Então apertando o Home, você tem a entrada do GPS e menu. Alguns ajustes aí. Pra vocês poderem ver como configuração de áudio. Enfim. Todos os ajustes deste modelo. Da nova Hilux. Nessa versão aqui intermediária. Você tem um porta-luvas posicionado aqui. Com saída de ar-condicionado. Pra refrigerar um pouco. E o porta-luvas aqui tá um pouquinho cheio. Mas aí mostrando pra vocês também o ar-condicionado. Na parte superior você tem lâmpadas amarelas tradicionais. Você tem aqui um porta-óculos. Iluminação. Não há espelho fotocrômico nessa versão. Tô ao menos sensor de chuva. Mas você tem acendimento automático dos faróis. Que fica posicionado aqui. Agora eu vou deixar as lâmpadas acesas. E mostrar a motorização 2.7 Flex pra vocês. Então aqui puxando o capô. Então aqui é uma motorização 2.7 Flex. De até 163 cavalos de potência. 25 kg a pena de torque máximo. Transmissão automática de 6 velocidades. Com 0 a 100 em 15 segundos. Então aí mostrando pra vocês essa motorização 2.7 Flex. Fechando aqui. A gente tem a iluminação da picape dessa forma. Então notem a iluminação do modelo. Dando uma cara bem curiosa pro carro. A iluminação deixa ele com um sentido mais invocado. Então aqui ó. A iluminação. A luz de neblina também posicionada ali pra esse modelo. Com a luz de posição na parte central da lanterna. Aliás dos faróis. Então vamos chegar lá na parte traseira do carro. Mostrar a iluminação das lanternas também. Então aqui chegando nas lanternas. Então a luz de posição na parte superior e a luz de neblina fica posicionada aqui. Então aqui você tem a luz de posição dos dois lados. E aqui a gente tem apenas a luz de ré. Não a luz de neblina dos dois lados. Assim também como não há luz de ré dos dois lados. Então aí mostrando pra vocês. Essa versão aqui da Hilux. Essa versão que vocês estão vendo. SR 2.7 Flex. Ela está sendo vendida por cerca de 117 mil 900 reais. 118 mil reais. Essa versão aqui da Hilux 2.7 Flex. Modelo aí intermediário. Com motorização a gasolina. Sem ser diesel. Então fiz questão de mostrar pra vocês aí um pouco mais. Sobre as versões de entrada dos modelos. Vocês andaram pedindo. Então a gente está correndo atrás um pouco. Tem muitos lançamentos. Mas a gente vai conseguindo mostrar um pouco de tudo aí pra vocês. Sobre as versões um pouco mais simples. Então aproveite também e confira nosso vídeo teste. Onde a gente conta um pouco mais. A gente refresca aí um pouco do comportamento dinâmico. Dessa versão 2.7 Flex. E se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Aqui do Falando de Cá.